A conferência de imprensa com Francisco Cabral, depois dos quartos de final de pares aqui no Helmand Lisboa Open. Francisco, não foi obviamente o dia desejado, o que é que faltou para a história certa? Acho que foi um torneio difícil, obviamente começando pelo facto de ter chovido muitos dias, que é algo que eu não sei se estava ou não nos planos, eu realmente não via meteorologia, mas achei que ia ser uma semana tranquila a esse nível. Na minha cabeça, íamos jogar outdoor a semana toda, não foi ideal teremos jogado indoor, não só pelo facto de o jogo ser completamente diferente, muito mais rápido. O campo, posso considerar que não estava ao nível de doidezes de torneio, do ATP Challenger 100, mas também não sei até que ponto é que a organização estava à espera de que o torneio fosse jogado indoor também, portanto, se calhar foram a pegar esta surpresa da maneira que eu fui. Mas acho que falta um bocadinho nível da nossa parte, da minha parte, mas os pares é assim, a fase não é a melhor, tenho tentado, tenho trabalhado, os resultados não estão ao nível que eu gostava, mas vou continuar, vou continuar a tentar, porque os pares é assim, eu acredito que posso ter perdido aqui, se jogar um torneio na semana a seguir, acredito que tenho nível para ganhar, portanto, vou continuar a fazer as coisas que tenho feito e esperar melhores resultados. Não é nada habitual ver-te assim, foi muito isso, foi muito frustração acumulada ali naqueles momentos, sobretudo nos momentos finais, pensas que foi para aí muita coisa acumulada? Sim, são várias situações, vários momentos dentro do jogo, às vezes fora do jogo, que me chateiam, que me incomodam um bocadinho, mas, se calhar não havia agido da melhor maneira, mas senti que tinha de libertar a frustração de alguma maneira. Estamos a jogar no indoor, eu não posso mandar uma bola para fora, posso a vez que me acertarem na ganha, me aguardam a ganha e não é isso que eu quero, porque eu estou chateado comigo, não estou chateado com ninguém em específico. Portanto, a única maneira que eu achei que podia libertar um bocadinho de raiva e tentar me soltar um bocadinho foi com a raquete. Não é bonito, não me orgulho de o fazer, mas achei que tinha de fazer. Obviamente, não querias estar aqui agora, não tens jogado em Portugal, retirado o Estorilouco, não querias estar aqui, claro. Mas ainda assim, como é que vês esta regressa de Portugal aqui às próprias do circuito secundário? Já não jogavas há algum tempo, como é que viste este regressa e já agora jogas em Braga também? Vamos começar pelo fim, então. Quanto a Braga, ainda não decidi a 100%, estou com algumas dúvidas. Quero ver se quero voltar a jogar em Braga, não por ser Braga, mas se quero voltar a jogar em 75, se quero jogar outra vez em Portugal, apesar de que é o país que eu mais gosto de jogar, é um país que vão ser já excelentes recordações, já ganhei vários challenges aqui, ganhei o Estoril. É um país onde eu jogo bem, esta semana não correu como eu queria, mas em princípio eu jogo Braga, mas ainda não é confirmado. Quanto eu jogar aqui é sempre bom, vejo pessoas que, por boas razões, não me tenho visto tantas vezes como me vi há 2 ou 3 anos atrás. Dá-me oportunidade de estar com vários portugueses que também não estou todas as semanas, o Henrique, o Jaime, que felizmente tenho estado cada vez mais, o Frederico Silva, o João Domingues, e não, vários, não queria também estar a dizer um por um, posso arriscar esquecer-me de alguém. Mas acaba, ou seja, não é a semana que eu queria, não foi os resultados que eu queria, mas nem tudo é negativo. Foi uma semana positiva também a nível pessoal, por estar aqui ao lado do Gonçalo, que também foi uma pessoa que me acompanhou bem há 12 anos, acho que foi ou 15. Portanto, há que ver também os positivos da semana e tentar limpar a cabeça para competir na próxima semana. E nessa semana, jogando em Braga, é com quem? Já sabes. Com o francês, Théo Arrivage, que está aí a jogar também, não sei se já está a jogar nos quartos de final, mas vou jogar essa e a próxima semana. Esta inconstância que falas também tem a ver com o facto de, ou poderá, pergunto-me-te, com o facto de não teres um parceiro, como já tiveste o Rafael, e os jogadores com quem já estavas mais ou menos entrosado. Como é que está essa situação? Pensas, estás a deixar para o próximo ano, a tentar estabilizar um bocadinho um par para o próximo ano? Como é que estás? Acho que é verdade que ter um par ajuda muito, em termos de rotinas de jogo, conhecer o parceiro, saber o que ele sente, saber o que eu sinto, saber o que esperar do teu parceiro a cada momento. Ajuda sim, mas, sei lá, nesta fase acho que também tenho que me preocupar um bocadinho a melhorar e a melhorar o meu nível. Acho que não estou ao nível que quero, estou cada vez mais perto, mas não estou ao nível que quero ainda. Eu acho que com os treinos eu estou a jogar cada vez melhor, se calhar não estou a conseguir passá-lo para os jogos da maneira que eu queria, mas acho que pode ser também um bocadinho de falta de vitórias, ou se calhar aqui ganhava mais dois jogos ou mais um jogo, e de repente o final do meu ano era completamente diferente, porque, às vezes, nos paros vivemos muito difícil. Mesmo nos singulares, os jogadores vivem muita confiança, e a confiança vem nas vitórias, não vem nos treinos. Eu posso ganhar toda a gente nos treinos, mas chegar ao turnê e perder a primeira ronda, a confiança continua em baixo. Portanto, acho que passa por um bocadinho por continuar a trabalhar, tentar melhorar aquilo em que eu não estou tão bem, e procurar criar outra vez um bocadinho o momentum, como se diz, e continuar a procurar vitórias e vitórias, porque é isso que um jogador de ténis vive. Claro que as pessoas dizem, ah, não olhes para o ranking, não penses no ranking, mas é com o ranking que eu entro nos treinos, é com o ranking que eu posso planear no ano, é com o ranking que eu posso procurar parceiros, e neste momento o ranking está abaixo daquilo que teve nos últimos dois anos e meio. E eu tenho que saber aceitar isso e lidar com isso pela melhor forma. Fala-se muitas vezes, especialmente nos pares masculinos, em que os encontros decidem-se quase sempre em meia dúzia de pontos. Para ti é fácil aceitar isso ou achas que é um bocadinho de conversa e que, de facto, se sentires que o teu nível sobe, esses pontos vão começar quase todos a cair para o teu lado? Não sei como é que tu lindas mentalmente com isso. Não, isso é uma verdade. É verdade que os jogos de pares, e acontece mesmo muitas vezes ao longo do ano, tu ganhas mais pontos do que a outra dupla e perdeis o jogo e vice-versa. E é verdade que quanto mais nível tens e quanto mais nível apresentas, maior probabilidade tens de ganhar os pontos importantes. E acho que é isso também que está a faltar um bocadinho. Se calhar não sei se estou a tomar mais decisões nos momentos importantes, se realmente é mais vezes méritos adversários do que de mérito meu, não sei. Mas também é uma grande verdade, e a maior parte das equipas, quanto mais jogos ganhas, mais supertábeques ganhas. Não é por acaso que as melhores lupas do mundo devem ter uma taxa altíssima de 6 a 7 ganhos, porque estão atuados àqueles momentos, conhecem o parceiro, têm muitas vitórias juntos, têm muitos momentos juntos. E sim, ajuda. O par é um bocadinho mais aleatório nesse sentido também pela maneira como o jogo está hoje em dia. está super rápido, não há grandes trocas de bola. Por isso é que eu também gostava de ter jogado do outdoor, porque dá um bocadinho mais margem de manobra para responder, para entrar mais no ponto para jogar, que era isso que eu também procurei por ter mudado para a terra batida, porque idealmente estaria a jogar em piso rápido. Mas sim, acho que é também um bocadinho relacionado com a minha resposta anterior. Quanto mais vitórias, mais eu sinto que estou mais perto de ganhar os 4 tie-breaks, ganhar os tie-breaks, porque vou para esses momentos com mais certezas do que incertezas e acho que se calhar neste momento vou com mais incertezas do que certezas. Fruto da falta de vitórias e vitórias consecutivas. E como é que fazes agora nestes 4, 5 dias até Braga? Como é que vais procurar ter mais certezas do que incertezas? Com quem? Como é que tens orientado também? Não, nos treinos eu treino bem, é o que eu estava a dizer, o meu nível está claramente acima do nível que eu apresento nos jogos, e é algo que eu tenho também de perceber um bocadinho porquê. Eu acho e acredito plenamente que desbloqueando um torneio bom, isto muda rapidamente, porque eu sinto que, se calhar, não sei, preciso de melhorar, é verdade, mas não estou assim tão mal como os meus resultados o apresentam e vou continuar a trabalhar e a procura de melhores associações. Mas tecnicamente tens alguém em quem recorrer? Eu sei que quando estavas agora com o Nicolas estava lá o, não me esqueci agora o nome, mas o ex-número mundial de paz, que fazia muito essa parte, acredito que recolheste o sumo de tudo isso. Neste momento tens alguém em quem te apoiar, no fundo, tecnicamente? Não, não tenho ninguém, tenho procurado fazer um bocadinho sozinho já há vários anos. É verdade que, pontualmente, dependendo do parceiro com quem eu jogo, alinhamos ou não um treinador para os dois. Aconteceu com o Inglês, aconteceu com o Barrientos, tivemos sim ali um mês inteiro de relva com o Caval e senti claras melhorias no meu jogo. Foi um mês, apesar de, tal como eu disse, os resultados não foram bons, mas o nível subiu drasticamente em comparação com a época ter batido. E é, sem dúvida, algo que eu tenho procurado, algo que eu tenho pensado durante muito tempo. E espero poder começar em dezembro com uma equipa técnica um bocadinho mais estruturada do que aquilo que eu tive nos últimos dois anos e meio, três anos. Porque é verdade que cheguei onde cheguei, conquistei onde conquistei, muito sozinho, mas talvez isso me tenha limitado um bocadinho a minha visão do estilo, ah, se eu consigo sozinho não preciso de mais ninguém, mas acho que neste momento sinto que preciso de uma ajuda. E essa ajuda, essa estrutura também envolve um parceiro fixo, que já andas a falar com alguém, já, o que é que nos podes dizer? Ideal, não, posso dizer, não tenho mesmo nada para dizer em concreto, idealmente um parceiro é para ter um parceiro fixo, só que o meu ranking não é o que eu queria. Eu quando estive, quando estava a 40, 50, 52, 53, se calhar me dei uma outra vez parceiro, porque eu também sou muito novo, tenho 27 anos, a média de idade dos pares que era 34, 35, portanto sou um bocadinho bebé. Portanto também procurava só ver um bocadinho conhecimento de várias pessoas, vários parceiros, vários treinadores, porque se Deus quiser a carreira de pares é muito longa, eu acabei de começar, estou no meu terceiro ano provavelmente a jogar pares, portanto acho que ainda posso ser considerado um rookie. ao pé dos outros todos, e sim, claramente ter um parceiro fixo era o ideal, mas neste momento o meu ranking não me permite, digamos, escolher, escolher com quem jogar, como já pude fazer anteriormente, mas é uma situação, é uma situação a pensar. Eu gostava de ter alguém para acabar o ano bem, para poder fazer um calendário até dezembro, novembro, o que for, porque eu gostava, não queria falhar na estrada. Tu agora, como estás a baixar um bocadinho, nós temos aqui o Henrique e o Jaime a se virem a vertiginosamente no ranking, o problema é este também jogar com um deles, se calhar aqui e ali, é uma possibilidade, não é? Como aconteceu com o clube, falo disto por causa do obviamente do Borja há dois anos e há três anos, se é algo possível de acontecer também, pontualmente pelo menos? Para já não está mesmo nada pensado, nada alineado, o foco deles é os singulares, eles estão a jogar os dois bastante bem singulares, não quero sequer tentar desviá-los do caminho deles, porque eles estão a fazer um caminho muito interessante, mas não há nada planeado para jogar com eles neste momento, até porque eu sei que eles vão para a América do Sul depois e eu vou jogar em indoor na Europa, portanto para já não é algo que... que seja possível fazer. Só para terminar, fez anunciado que o meu menino estrou, quando continua o meu comentário há mais de três anos, obviamente um torneio muito especial para ti, que já o ganhaste com o Nuno, só um comentário ou anúncio, é o facto de continuar. Primeiro com o Challenger, 175, depois ATP, um comentário nesta hora. Acho que é uma excelente notícia para o tênis português, para todos os atletas portugueses, para toda a gente envolvida no tênis em Portugal, é o nosso maior torneio em Portugal, é o nosso maior evento. Toda a gente adora o Estoril Open, organização, há débitos, público, toda a gente apanha bolas, os próprios jogadores que fala-se no circuito, põem sempre o Estoril como top 3 de torneios 250, que jogam ou já jogaram, portanto acho que é uma excelente notícia para todos. Este ano é o Challenger 165, é um torneio grande também, claro que obviamente, idealmente voltaria a ser um 250, mas sabemos que não é possível, e acredito que vai ser um 175 muito mais parecido com um 250 do que com um 175. Obrigado Francisco. De nada.